Jesus te chama pra dançar comigo Ir além dos meus limites e buscar Tua face e Te adorar Ir além dos meus limites e buscar Tua face e Te adorar Ir além dos meus limites e buscar Tua face e Te adorar Ir além dos meus limites e buscar Tua face e Te adorar Tu és santo, Tu és digno, exaltado, adorado Tu és santo, Tu és digno, exaltado, adorado E não há outro nome, e não há outro nome nos céus e na terra Que se compara a Ti E não há outro nome, e não há outro nome nos céus e na terra Que se compara a Ti Ir além dos meus limites e buscar Tua face e Te adorar Ir além dos meus limites e buscar Tua face e Te adorar Tu és santo, Tu és digno, exaltado, adorado Tu és santo, Tu és digno, exaltado, adorado Nu há outro nome, amado, adorado Tu és truque, adorado, adorado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Jesus Tu és santo Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Eu quero virar a lei Eu quero virar a lei Eu quero virar a lei Que encontro a tua paz Eu quero virar a lei Eu quero virar a lei Eu quero virar a lei Encontrar tua paz Eu quero virar a lei Eu quero virar a lei Eu quero virar a lei Encontrar tua paz Eu quero virar a lei Eu quero virar a lei Eu quero ir além Encontrar Tua face Ir além dos meus limites E buscar Tua face E Te adorar E Te adorar Ir além dos meus limites E buscar Tua face E Te adorar E Te adorar Ir além dos meus limites E buscar Tua face E Te adorar E Te adorar E Te adorar Obrigado.